Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro catarinense de ensino de psicologia, formação em psicologia, como enfrentar os desafios presentes em nossos contextos. Esse encontro foi idealizado a partir da avaliação do segundo encontro catarinense de ensino de psicologia, ocorrido em 2014, na cidade de Tubarão, onde se evidenciou a necessidade de um espaço permanente para a discussão de questões pertinentes à formação em psicologia, proporcionando o compartilhamento de experiências positivas na implementação das diretrizes curriculares nacionais em psicologia, bem como proporcionar a crítica construtiva às mesmas. Desta forma, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, Núcleo Regional de Santa Catarina, e o Conselho Regional de Psicologia, 12ª Região, firmaram parceria para a organização deste encontro, a fim de avançar no diálogo sobre a formação em psicologia, junto aos segmentos estudantil, docente, coordenadores de curso, representantes dos serviços escola das instituições de ensino superior, bem como debater a interface entre formação e profissão, baseado na corresponsabilidade do desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, em prol da construção da psicologia em Santa Catarina. Dessa forma, convido para compor a mesa de abertura do 2º Encontro Catarinense de Ensino de Psicologia, os seguintes representantes. Senhor Udo Schroeder, vice-reitor da Universidade Regional de Blumenau, FURB. Senhora Diva Lúcia Conde, representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Senhora Jaira Rodrigues, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia, 12ª Região. Senhor Álvaro Luiz Aguiar, coordenador do curso de psicologia da FURB. Senhora Briana Edna Piccolotto, coordenadora do Núcleo Regional de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Senhor Claudemir Gonçalves, representante estudantil do Núcleo Regional de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. E Juan Rafael Rosa, representando o Centro Acadêmico Silvia Lani, da FURB. A expectativa, espero que todos se sintam à vontade, e a expectativa é que, ao final desse dia, possamos identificar as dificuldades enfrentadas pelas IES no Estado de Santa Catarina. E também realizar subsídios e intervenções por parte da ABEP Santa Catarina e do CRP12, no âmbito da formação. Convido o senhor Udo Schroeder, vice-reitor da Universidade Regional de Blumenau, para suas considerações. Bom dia a todos. A Universidade Regional de Blumenau se sente honrada em sediar o segundo encontro catarinense de ensino de psicologia. Carinhosamente, queremos aqui acolher os estudantes, nossos professores, coordenadores de curso, e representantes dos Conselhos Estadual e Federal de Psicologia, e em seus nomes, todas as instituições que se dedicam ao ensino, à pesquisa e à extensão em psicologia. A temática, formação em psicologia, como enfrentar os desafios presentes em nossos contextos, instiga-nos ao alinhamento das diretrizes nacionais com as realidades de cada instituição e seu pertencimento na comunidade, a qual socialmente deve responder. Apoiamos as iniciativas dos dirigentes e dos estudantes do nosso curso de psicologia, e aqui eu nomeio o professor Cláudio, que é o diretor do Centro de Ciências da Saúde, com a professora Catarina, nossa coordenadora do curso de psicologia, desculpe, chefe do departamento de psicologia, e o professor Álvaro, nosso coordenador. Nosso curso completou 20 anos de existência, uma trajetória extremamente exitosa e importante para a nossa sociedade. Os nossos alunos conseguiram aí uma nota 4 no Enad, o que mostra aí a qualidade já do nosso ensino. O objetivo é o 5, e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar fortemente nesse sentido. E vale destacar aqui a inserção da nossa psicologia em todas as áreas da saúde, do nosso município e da nossa região. E essa trajetória exitosa é revestida em investimentos tanto na estrutura, como nos docentes, que visam atender as necessidades de formação dos nossos psicólogos. Finalmente, desejamos um proveitoso evento, e que da discussão e do diálogo aqui sobre os temas resultem em ações efetivas para a formação profissional, e para a pesquisa, e para a extensão. Muito obrigado e bom evento a todos. Neste momento, convido Diva Lúcia Conde, representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, para as suas considerações. Bom dia a todos. É um prazer enorme para a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia poder estar aqui hoje, nesse segundo encontro catarinense de psicologia. É absolutamente necessário e importante que, ao longo de toda a extensão desse país, a gente, todos os estudantes e psicólogos e professores de psicologia, enfim, todo o conjunto de brasileiros e brasileiras voltados para esse campo de saber e que se preocupam com o povo brasileiro, a quem devemos todos servir, a quem devemos todos atender, possam se reunir e discutir e pensar e conversar a respeito das práticas psicológicas, da formação dos psicólogos e psicólogas, do desenvolvimento da psicologia no Brasil. Há uma infinidade de desafios para todos nós. Há muita coisa a ser estudada e a ser pesquisada e a ser encontrada, a ser proposta, a ser desenvolvida por todos nós nesse país. E é muito gratificante a gente poder participar desse encontro que tem como um dos seus objetivos preparar o conjunto de estudantes e professores e psicólogos de Santa Catarina para o décimo encontro nacional da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que acontecerá na primeira semana do mês de setembro, em São Paulo. Nós vamos divulgar exatamente localidade, data, o site está sendo concluído, e nós temos encontrado algumas dificuldades para implementar e desenvolver esse encontro. porque, espero que seja do conhecimento de vocês, mas a ABEP, que esteve localizada em duas pequenas salas do Conselho Federal de Psicologia, em Brasília, desde a sua criação, em 1999, precisou se deslocar do Conselho Federal de Psicologia, a pedido da direção do atual Conselho, e hoje nós estamos nos deslocando para o Sindicato de Psicólogos de São Paulo, contando com a solidariedade da Associação Brasileira de Psicologia Educacional e Escolar, da ABRAPE, estamos dividindo um espaço. E isso, então, como nós não somos uma associação profissional, e todos nós trabalhamos nas universidades, e também fazemos essa militância institucional, acabamos tendo algumas dificuldades nessa transição, nesse processo, mas a história da ABEP, a função social da ABEP, a importância da ABEP para os programas de formação de psicologia, para a psicologia brasileira, é tão grande, é tão relevante, que nós temos certeza absoluta que, dentro, muito rapidamente, nós vamos nos estabilizar. E o décimo encontro que vai acontecer na primeira semana de setembro, em São Paulo, brevemente, vai ser divulgado, e nós contamos com todos esses estudantes e professores de Santa Catarina participando do nosso décimo encontro. Queria agradecer o convite para participar desse segundo encontro catarinense. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, enfim, sinto muito honrada pessoalmente, e, em nome da ABEP, queria agradecer à FURB por nos receber, por receber esse segundo encontro, e queria agradecer ao Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, que faz um ato de ajuda absolutamente prestimosa para a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Muito obrigada. Convidamos Jaira Rodrigues, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia, 12ª região, para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Em nome do 8º Plenário do CRP12, gostaria de cumprimentar Udo Schroeder, vice-reitor da Universidade Regional de Blumenau, senhor Álvaro Luiz Aguiar, coordenador do curso de Psicologia, e o estudante Juan Rafael Rosa, representante do Centro Acadêmico da FURB. Aos 13, em nome do 8º Plenário, gostaria de parabenizar pelos 50 anos da FURB e pelos 20 anos do curso de Psicologia. Este encontro foi idealizado lá no primeiro encontro de Psicologia, junto com o Álvaro, exatamente para fazermos parte da agenda comemorativa da FURB, e que este encontro possa marcar esta programação comemorativa com um bom e frutífero debate sobre a formação em Santa Catarina. Gostaria de cumprimentar a senhora Diva Lúcia Konder, representante da BEP Nacional, Briana Edna Picolotto, coordenadora do Núcleo Regional da BEP de Santa Catarina, e o estudante Claudemir Gonçalves, representante estudantil do Núcleo Regional da BEP. E, ao cumprimentá-los, reitero o compromisso do CRP12, com a parceria já estabelecida com esta associação, uma parceria de longas datas, bem como a construção conjunta de espaços permanentes de debates, de encontros, de seminários, e outras ações em prol da qualidade do ensino de psicologia. Nesta oportunidade, aproveito para agradecer a FURB pelo apoio e parceria na realização deste evento em sua casa. Agradecer também a parceria acolhida que temos recebido nas muitas instituições de Santa Catarina, instituições de ensino superior. Hoje nós temos 31 cursos de psicologia no Estado, temos mais um agora, um curso recente, abrindo, e posso dizer que temos parceria CRP12, hoje é parceiro de todos os cursos de psicologia. Agradecer pela parceria nas divulgações das ações realizadas pelo CRP, pela efetiva participação nas ações integradas, como a mobilização do dia 18 de maio, que estaremos realizando aqui na próxima semana, do dia do psicólogo e dos diferentes espaços mútuos de debate sobre a formação ética, política e técnica do psicólogo catarinense. Essa união, integração da psicologia catarinense, do qual o CRP12 vem somando esforços para poder fazer e articular, é o que nos enche de esperança de termos uma psicologia com representação participativa. Leandro, falávamos hoje de manhã e não representativa. Uma psicologia, de fato, participativa, onde cada um de nós possa expressar a sua voz a partir do seu espaço em que está presente e atua. Justifico a ausência do representante do CFP, convidado para essa mesa de abertura, que não pode comparecer. Saúdo também os palestrantes e debatedores convidados, os colegas psicólogos, os docentes, os coordenadores de cursos, os estudantes de psicologia e os demais participantes. É muito bacana, daqui dessa mesa, olhar para esse auditório cheio, repleto de estudantes, de coordenadores, das articulações que a gente já tem feito. Estou vendo aqui coordenadores de vários lugares do Estado, parceiros em muitas atividades que a gente faz, representações de estudantes aqui nesse plenário de diferentes regiões. Isso é muito bacana, é algo novo na psicologia catarinense e algo que precisamos fomentar ainda mais. É com muito prazer que recebemos a todos e todas perguntas para as atividades que realizaremos ao longo deste dia, sintetizadas no debate que realizaremos em torno da pergunta como enfrentar os desafios presentes em nossos contextos. E de que desafios estamos falando? Da necessária avaliação, da implementação dos 11 anos de diretrizes curriculares, dos fundamentos legais e técnicos das licenciaturas, bem como a sua viabilidade econômica e perspectivas na formação do psicólogo, não esqueçamos que licenciatura é um campo de atuação da psicologia, que não podemos abrir mão deles, que é porta de entrada para o profissional psicólogo, que é campo de estar no espaço de educação, que é extremamente necessário a nossa presença lá nos espaços de licenciatura. Das ênfases curriculares e da necessária adequação entre a formação profissional e a formação generalista, da importante e necessária organização estudantil por meio do fomento, da construção de redes entre os centros acadêmicos e lideranças estudantis dos 31 cursos de psicologia no Estado. Quero antecipar aqui que são poucos os centros acadêmicos constituídos em todos os cursos. Precisamos as lideranças estudantis, os centros acadêmicos, fomentar para que essa organização de direito seja constituída em todos os cursos, de se construir aí uma rede entre os estudantes para pensar a psicologia em todo o Estado. Do fortalecimento e consolidação do núcleo regional da ABEP de Santa Catarina, bem como a maior participação dos docentes neste espaço. O núcleo regional de Santa Catarina, poderia estar dizendo aqui, até parabenizando, que é um dos núcleos mais atuantes, mais atuantes do Brasil. A ABEP regional, e toda a ABEP, ela é constituída por três segmentos, o segmento docente, o segmento estudantil e o segmento de profissionais, que estamos muito bem representados nesse espaço, enquanto segmento estudantil, é bonito a forma de organização, e, assim, a compreensão, a clareza dos estudantes, da importância de se fazer representar e participar neste espaço de formação, que é um espaço eminentemente político, já desde a formação, de poder lutar pela qualidade de ensino a partir de um grupo organizado, mas um espaço que precisamos fortalecer muito mais a representação dos profissionais de psicologia e, especialmente, dos docentes de psicologia. Precisamos, para... Esse é um desafio que coloco aqui, para fortalecermos e aprimorarmos o espaço de formação e enfrentarmos esses muitos desafios que temos, de uma articulação da ABEP em cada instituição de ensino superior. Acho que essa é uma meta que temos, meta conjunta do CRP e da ABEP, de termos aí uma representação, direto ou indiretamente, não necessariamente compor a diretoria do núcleo regional, mas termos aí uma representação, um elo de ligação em cada universidade, em cada instituição de ensino superior de Santa Catarina. Destaco aqui um grande desafio nessa articulação de diminuirmos a distância entre a formação e a profissão, entre a teoria e a prática. Desde a formação, é importante que os estudantes reivindiquem um debate sobre o campo de atuação da psicologia, sobre o conselho de psicologia, que após a formação vai ser o elo de ligação entre o profissional e a instituição. Será o vínculo institucional. Hoje o vínculo institucional é com a universidade. Daqui a uns anos será com o CRP. E não deixem para conhecer o CRP e tudo o que faz só depois de se formarem. Comecem a conhecer já o espaço do CRP e todos os eventos, todas as ações que realizamos, inclusive o acesso a boletins eletrônicos e tudo mais, é de livre acesso aos estudantes. Todos estão convidados a participar. E é fundamental que participem dos debates que estão sendo feitos já hoje no campo da profissão e trazer esses debates para a formação. Que possamos diminuir essa distância entre o que se fala e diz na sala de aula e o que se faz no campo profissional. No final deste encontro, esperamos que as instituições aqui representadas possam sair fortalecidas e com propostas concretas para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de psicologia de Santa Catarina, assim como respostas às muitas perguntas e desafios aqui apontados. Que este seja um encontro agregador e potencializador na organização de coletivos que militem em prol da formação. Que possamos sair daqui com uma BEP mais forte, com um discurso e prática mais afinados, com a clareza da importância social da nossa psicologia plural e diversa. E, acima de tudo, que cada participante aqui presente neste encontro possa exercitar a sua voz, a voz da psicologia catarinense. Que possamos priorizar e construir diálogos, discutir a formação, dialogando sobre a formação. Enfrentar esta relação, formação e profissão que é rica, mas que produz tensão, que nos desafia a pensar, a rever, a ressignificar concepções, conceitos, ideologias e a nossa forma de funcionar e atuar. Costumo dizer muito que a psicologia tem uma tradição de ser extremamente solitária. E esse é um apelo que temos, inclusive como mote de gestão do CRP12, de que psicologia com participação é movimento. Precisamos ampliar e qualificar o nosso nível de participação em todas as instâncias da psicologia catarinense. Que a palavra articulação seja o grande mote desse encontro, na construção de diálogos entre as diferentes instâncias aqui representadas. E que, a partir das suas diferentes posições, funções e demandas, possamos construir uma nova proposta para os desafios hoje vivenciados no espaço de formação. Muito obrigada e um bom encontro a todos. Convido, nesse momento, Álvaro Luiz Aguiar, coordenador do curso de psicologia da FURB, para as suas considerações. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Em nome da FURB, fico feliz em vê-los. A gente, acho que estava em dúvida se teríamos tantos parceiros hoje aqui. Gostaria de cumprimentar a professora Diva e, com isso, estender o cumprimento a toda a mesa. E a fala nossa, eu acho que é muito breve. Ela tem, acho que, a ver com uma comemoração, esse fato de estarmos fazendo 20 anos e partilhar isso com amigos, com colegas, com conhecidos. Entre parceiros de profissão, entre parceiros de caminhada, a gente acaba se deparando com velhos amigos, que já transitaram também nesse lugar que estão os acadêmicos, que depois pleitearam ser professores, e hoje assumem essa função. Então, a gente, no ano passado, no encontro da ABEP, uma conversa quase informal, nos colocamos à disposição, enquanto universidade, visto que comemoraríamos os 20 anos, de estar recebendo o encontro da ABEP aqui. A FURB tem uma história muito intrínseca com o movimento da psicologia nos últimos... Eu acho que a partir de 97, sobretudo, desde a fundação da Biblioteca Virtual, que fomos uma das bibliotecas parceiras, das 10 ou 12 iniciais. E essa trajetória de proximidade ficaria, eu acho que, bem marcada neste encontro da coletividade e da psicologia catarinense. Até porque, sem a psicologia catarinense, talvez hoje a ABEP ainda não existisse. Então, graças ao movimento que se deu convocando as universidades do sul do Brasil, em 1997, tivemos o primeiro encontro em Florianópolis, depois fomos a Porto Alegre, o terceiro encontro aqui nesse auditório, até que culminou na Bahia, com a fundação oficial da ABEP de Salvador, e lá vários alunos, professores da FURB também, foram presentes no ato da fundação. Então, a gente pensou que essa seria uma boa parceria. E a gente fica feliz de ter consolidado ela esse ano. Estamos aqui, deu certo, então o que a gente pode falar é sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que tenhamos um ótimo dia de trabalhos, discussões e avanços, e que a gente possa permanecer nesse movimento de fazer as coisas nestas parcerias, que são sempre promissoras, sempre bem-vindas, e que são, de certa forma, o que nos coloca no campo, essa dimensão da possibilidade de ampliar a relação entre os seres humanos. A FURB também, nessa comemoração, a gente estava com um trabalho sobre psicologia na América Latina, que é um esforço que temos dado aqui na história da psicologia, de interagir com os povos irmãos, essa unidade ibérica que a gente tem e que fica meio desapercebida, uns ultramares da vida, e deixamos ali embaixo, então, para a exposição, o fruto do trabalho dos acadêmicos, com esse intuito, nos conheçam um pouco mais e vamos aproveitar para nos conhecermos melhor também. E, principalmente, os estudantes, a possibilidade de se conhecerem, de interagirem, de conversarem sobre os seus cursos, de falarem das coisas que querem para a formação, porque isso nós, professores, também precisamos ouvir. Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Obrigado. A FURB agradece a presença de todos. Convido o Glaudemir Gonçalves, representante estudantil do Núcleo Regional de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, para as suas considerações. Bom dia a todas e todos. presentes aqui. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar aos integrantes da mesa, aos palestrantes, o CRP12, pela parceria de trabalho, a reitoria, a coordenação da FURB pelo acolhimento. E é com grande satisfação que estamos aqui para o segundo encontro catarinense de Ensino de Psicologia, como tem pauta a formação do futuro profissional de psicologia e as dificuldades, também as potencialidades encontradas para a gente estar trabalhando nesse evento. Como representante estudantil e vice-coordenador do Núcleo Regional da ABEP, não estou aqui apenas para um comportamento de uma paridade. Antes disso, estou aqui para representar e, principalmente, demonstrar a importância do acadêmico nos debates que tratam sobre a sua formação como futuro profissional. Como diz o ditado, que a diferença entre o profissional e o acadêmico está apenas no tempo da leitura do livro do saber, enquanto o primeiro já leu, o outro, o segundo, está ainda lendo. Com isso, ambos são importantes no debate do livro do saber. Apesar do acadêmico não ter terminado, suas informações ainda estão frescas, enquanto para o profissional algo que pode ter sido perdido, esquecido, a gente vai trabalhando junto e isso vai enriquecendo mais a nossa formação. Esperamos contribuir para uma melhor formação a cada dia, pois esta não é, nem nunca será, uma luta estanque, mas uma batalha a ser travada todos os dias. Obrigado a todos. Obrigado. Convido o Juan Rafael Rosa, representante do Centro Acadêmico Silvio Alani da FURB, para as suas considerações. Bom dia a todos. Me chamo Juan, como bem colocado. Estou aqui representando o Centro Acadêmico de Psicologia Silvio Alani, aqui da FURB. Inicialmente, queria agradecer e cumprimentar os colegas que estão aqui na mesa, as autoridades presentes, o professor Udo, representando a FURB, o professor Álvaro, a coordenação do curso de psicologia, ao representante do CRP e da ABEP que estão aqui e ao colega Claudemir também representando os acadêmicos. Acho que depois das palavras que trouxeram e complementaram muito bem o que vem a ser esse encontro, as únicas considerações que eu teria a fazer são em relação aos esforços que as pessoas que estão aqui presentes fizeram de estar aqui, movimentar o seu corpo para produzir diálogo nesse lugar e também dizer que é muito importante talvez mais ainda para os estudantes se posicionar em relação ao que estão aprendendo e ao que está sendo ensinado a eles, de modo que esse posicionamento possa desdobrar para novas ações e novos métodos de repensar a maneira em que a psicologia ou qualquer outra disciplina seja administrada no ambiente universitário. sobre o encontro. É isso, queria fazer um informe também que esse encontro veio muito a calhar para a comemoração dos 20 anos do curso, também parabenizar o curso por esse trajeto que tem sido construído ao longo do tempo, dizer que a semana acadêmica do curso começa na semana que vem, mas a sensação que eu tenho aqui sentado é de que ela já começou, então, creio que a partir desse encontro para os estudantes que ficarem na universidade depois de hoje já vão sair daqui com uma certa efervescência mental e que essa ebulição venha para a semana acadêmica, porque a semana acadêmica é uma extensão do pensamento do ensino que a gente recebe e que a gente quer ter aqui na universidade. Convidar vocês também para virem para o evento, quem for profissional, quem tiver em outra cidade, o evento é aberto a todos, nosso foco são os estudantes da casa, mas ele é aberto para quem tiver interesse. Obrigado e bom evento a todos. Convido a Briana Edna Piccolotto, coordenadora do Núcleo Regional de Santa Catarina da ABEP, para suas considerações e acolhimento a todos. Bom dia a todos. Primeiro, vou cumprimentar os meus colegas aqui na mesa. Agradecer ao senhor Udo Schroeder, ao senhor Álvaro Luiz Aguiar, que são aqui da FURB, pela acolhida de vocês. A gente está muito feliz de representar, de fazer o evento aqui na FURB. A gente percebe que isso é muito importante para a consolidação da nossa parceria enquanto ABEP, enquanto CRP. E parabenizar-os pelos 20 anos do curso. Acho que isso é uma comemoração muito importante em qualquer curso. Então, cumprimento também a senhora Diva Lúcia Galdério. Cone, que ela vem representando a ABEP Nacional. Cumprimento a senhora Jaira Rodrigues, que vem aqui representando o CRP. e também a nossa parceria, a parceria entre CRP e a ABEP. Uma parceria que vem dando muitos frutos. Esse evento é um desses frutos que a gente teve dessa parceria. E são frutos que qualificam a psicologia enquanto ciência e profissão. Quero cumprimentar também os acadêmicos aqui da mesa. O Claudemir Gonçalves, que é representante da Grande Florianópolis na ABEP, e o Juan, que é o representante do centro acadêmico. E eu sei que essa luta de vocês, o envolvimento de vocês, esse envolvimento político não termina por aqui. Eu sei que esse é só o começo do envolvimento de vocês na psicologia, na política da psicologia. Então, a ABEP, ela tem como objetivo principal discutir a formação. Nesse sentido, então, ela pensa os eventos como um espaço de trocas entre as instituições de ensino superior. E ela busca sempre ter como temas assuntos atuais, assuntos que a gente percebe, não, esse é um assunto que está, no momento, está sendo discutido, que precisa ser debatido, que a gente precisa compreender as implicações dela na profissão. Então, essa é a função da ABEP. Nos eventos, então, ela proporciona essas discussões. e o nosso público alvo, são todos envolvidos na formação em psicologia, que a gente compreende que são acadêmicos, coordenadores de curso, orientadores de estágio, supervisores de campo e os acadêmicos. Então, assim, é todo mundo que está na psicologia. É acadêmico, é profissional e é professor. Não podemos dizer assim, isso é mais restringido a esse ou ao outro campo. para ser discutido. Então, essas discussões, elas acabam norteando as ações da ABEP. Esse evento, ele foi produzido a partir dos apontamentos que a gente teve lá no primeiro encontro, que aconteceu em Tubarão, no ano passado. E foram os temas que a gente percebeu que precisavam mais ser discutidos, então, que a gente trouxe para esse evento. E esses temas que a gente traz, a gente percebe que são temas que estão muito latentes nas formações dos acadêmicos, nas matrizes curriculares e tudo mais. Então, a gente sempre está buscando discutir isso. Então, o objetivo do evento, então, seria, com a plenária, com as reuniões de segmentos, discutir essas questões emergentes da psicologia e delinear as ações da BEP de Santa Catarina em parceria com o CRP12, assim como levar algumas questões de competência para a BEP nacional, então, para levar para elas, para que essas discussões possam ser feitas em âmbito nacional também. eu não vou mais me alongar, eu agradeço a todos pela presença, desejo em domínio do núcleo um bom evento para todos, que ele proporcione muitos encontros, muitas coisas positivas. Certo? Obrigada. Neste momento, convido os representantes para que se façam parte do público, para que passamos a organizar a conferência de abertura do segundo encontro catarinense de ensino de psicologia.